Depois desse intervalinho rapidinho a gente volta, continuando aqui com o testemunho da pastora Edmara Camilo, nesse nosso quadro. E se fosse você, meu querido, o que você faria diante dessa circunstância? E o que foi que vocês fizeram, Edmara? Chegou 2009, final de ano ali, né? Natal, já tinha feito a cirurgia, né? E daí como é que foi? Continua contando pra gente. Aí, em Foz do Iguaçu, meu marido e o pai dele moram no Paraguai, e aí Deus continuou movendo todas as coisas a nosso favor. E como eu estava aqui, não havia histórico desse tipo de doença, eles não sabiam nem como tratar, Deus moveu um pouco mais. Estava no centro da vontade dele, realmente, naquele instante ali, foi maravilhoso. Deus moveu uma situação, nós fomos pra lá, deixamos tudo, por causa de uma situação familiar. E onde eu fui tratada no Hospital Costa Cavalcante, onde lá já existia casos como o meu, de sarcoma. Então, eles já tinham experiência, já sabiam como essa doença agia, e aí me deram o melhor tratamento. Fiz radioterapia, todas as 33 sessões, fiz quimioterapia, tomei droga vermelha, amarela, perdi todo o cabelo, passei por toda aquela situação de quimioterapia, que é assim, ninguém merece, nunca, jamais. É só quem faz mesmo, pra saber como é terrível. E pra mulher também, né? Você abre mão de toda a tua vaidade mesmo, né? Você perdeu tudo naquele momento, né? Tudo foi embora, né? É. E assim, o cabelo era o que... Eu não me preocupava muito com o cabelo. Ficou uma caraquinha tão linda, gente. E usava uns lenços e umas perucas e dava um jeito. Já com a fecha, já, né? Como eu gosto de estar mudando, então eu encarei aquilo como um tempo de mudança pro meu cabelo, assim. Não me afetava. E aí eu passei por todo o tratamento, foi um tratamento muito bom, tanto que depois, agora eu continuo acompanhando, né? Tenho que acompanhar por cinco anos, bem de perto. E continuo acompanhando o pulmão. Devido ao tratamento, e sei que devido a Deus mesmo, e o propósito dele, apareceram outros nódulos no pulmão. Aparecia três de um lado, quatro do outro, dois de um lado. E cada vez que fazia uma tomografia, aparecia nódulos diferente. Aquela contagem era maluca. Nossa, viveu uma dependência total, né? Porque aparecia e desaparecia. Como minha filha falava, quando ela era pequena, ela falava, apalece e desaparece. E assim eram esses nódulos no meu pulmão, né? Então, e daí já passa todo aquele filme, será que eu vou ter que passar por tudo que passei de novo, né? Na verdade não é doença em si, mas é todo o tratamento em si, né? O tratamento que machuca, né? É complicado, difícil. Sim, é bem terrível. Deixa a gente, assim, eu fazia a semana inteira de tratamento, de segunda a sexta, das oito ao meio-dia eu ficava tomando remédio. E quando eu chegava na sexta-feira, eu estava uma morta de pé, assim. E atravessava toda a fronteira do Foz do Iguaçu, morava no Paraguai. E passava, chegava em casa, sexta eu dormia, sábado eu dormia. E segunda lá, domingo de tarde, eu começava a voltar. Eu estava, nunca me droguei, mas deve ser uma coisa parecida assim. E aí apareceram nódulos no seio. E aí vai fazer o exame, daí tem aquele tempo, né? De esperar laudo, de esperar consulta para ver o que o médico vai dizer. Então, esse é o momento, assim, que vou me lançar, né? Cada vez mais. Então, você teve que, realmente, como eu fiz questão de botar o versículo que você disse, que te chamou uma intenção, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Porque, na verdade, você já não tinha domínio nenhum da situação. Ou você entrega para Deus, ou você... Vai fazer o quê? Veste vez, o que vai fazer, né? E muitas vezes, o que muitas pessoas têm escolhido, né? É querer, às vezes, agir com a força do próprio braço. Se trancar num quarto, não ver ninguém, né? Sei que não passei assim, não cheguei à depressão. Fiquei muito longe disso, mas é um momento assim... Porque estava com a sua vida no Senhor, realmente. Que o inimigo, ele age muito na nossa mente, né? Ele tenta nos dominar pela mente. Então, é uma luta diária, é uma luta, assim, de hora em hora. São pensamentos que vêm à tua cabeça e você tem que se posicionar naquilo que você está firmado. E aí, é que a gente vê se, realmente, estamos firmados ou não. Quais são os nossos fundamentos. A nossa vida com Deus, ela é colocada em xeque. Eu digo que nem colocada em xeque, ela é exposta diante de nós. A gente vai saber a que nível a gente está com o Senhor, né? Diante de nós, diante dos outros. Porque as pessoas, eles chegavam para me abraçar e muitos vinham me abraçar e choravam. E diziam, vai dar tudo certo e tal. E você dava força para eles. E eu batia nas costas e falei, não, pode ficar tranquilo. Eu sei que vai dar tudo certo, né? Então, e aí, além de você estar merecendo ali o consolo, vamos dizer assim, né? Precisando de um consolo. Mas, e Deus te levanta para consolar os outros ainda, né? Então, é um momento, assim, que a gente mostra para nós mesmos e para os outros quem, realmente, nós somos. Porque eu sempre digo que falar é muito fácil. Mas, e no nosso agir, né? O nosso testemunho é aquilo que nós fazemos todos os dias. Então, que eu possa, realmente, eu, minha família, desfrutar mesmo dessa presença de Deus, né? E mostrar ao mundo ser luz mesmo, ser sal da terra, ser diferente, não só em palavras, mas em atitudes. Porque isso vale muito mais. As pessoas, meu Deus, Edmara, mas como eu que tenho que te abraçar e que você está assim? É porque quando você entende que a tua vida é do Senhor, você vai entender também que Deus não vai permitir na tua vida uma carga maior do que você possa ultrapassar, exportar. E hoje você não estaria aqui dando esse testemunho e tantas pessoas que vão ouvir, que estão, de repente, passando por isso. Eu queria que você fizesse isso, Edmara. Eu queria que você, nessa câmera ali, você mandasse uma mensagem para essas pessoas que, de repente, hoje, nesse momento, estão passando pelo mesmo vale que você passou. E por isso que eu coloquei o nome do quadro, e se fosse você, você vai desistir? Você vai abandonar tudo? Não vale a pena. Porque o Senhor realmente está conosco. Então, eu quero que você põe de uma mensagem para essas pessoas aí que estão precisando ouvir isso nessa manhã. Se nós passamos por muitas provações, e a palavra de Deus, ela nos diz que se nós somos provados, é para que sejamos aprovados. O Senhor, quando nos dá a luta, Ele vem junto conosco, Ele não nos lança sozinhos. Ele nos lança uma prova, mas nós sabemos que nele já somos vencedores. Então, se você está passando por alguma enfermidade do tipo, ou talvez as tuas esperanças já tenham se terminado, quando você olha para dentro de você e fala, e agora o que eu vou fazer? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais Ele fará. Porque quando nós estamos no deserto e estamos sendo provados, nós precisamos lutar para sermos aprovados. Porque senão nós vamos passar novamente tudo outra vez. E passar por aquilo não vai ser fácil. Então, decida dentro do teu coração ser aprovado. Para que esse tempo termine, e um tempo de alegria, de gozo, de paz, você possa experimentar no Senhor. Amém. Que lindo, né? Na verdade, a gente resumiu bastante o teu testemunho, e depois lá na página do devocional, a gente vai estar colocando lá, para o pessoal poder estar lendo, mostrar algumas fotos lá, né, Edmara. E hoje, vivendo a cura de Deus, vivendo aquilo que Deus fez na tua vida de uma forma abundante, né? Eu quero pedir para você, para você estar orando. Vamos orar nessa manhã juntos aqui, vamos orar por essas pessoas que precisam entender o propósito de Deus. Muito mais do que vencer uma situação de doença, de adversidade, seja o que for. É entender o propósito de Deus, né? Vamos orar? Eu quero que você ore nessa manhã, minha querida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem dirigido às nossas vidas. Muitas vezes não entendemos o teu propósito, Espírito Santo, mas queremos nos lançar inteiramente com todo o nosso eu, com todas as nossas convicções, com todos os nossos achismos, para que o Senhor nos conduza. Senhor, quantas pessoas estão nesse dia sofrendo, Senhor, passando por enfermidades. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha trazer paz ao coração dessas pessoas, venha visitá-las, trazendo, Senhor, a certeza que o Senhor as formou para um propósito, Pai querido. E que esse propósito seja cumprido, que o Senhor venha se revelar, Deus, a essas vidas, a nós, Pai, todos os dias. Que todos os dias possamos buscar, Senhor, a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, nós nos alegramos em ti, Pai. Sim, é verdade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Acho que não tem nada mais lindo do que ver hoje você aqui. Linda, restaurada, com o cabelo lindo, lorona. Linda, mãe, né, querida? Você também é muito linda, muito princesa. E vê, meu querido, realmente aquilo que Deus pode fazer. E Deus faz realmente. Se fosse você, meu querido, você vai desistir de tudo? Não vale a pena desistir. Você tem que avançar, você tem que ir além. Deus tem muito mais para a sua vida, Deus tem muito mais para a sua história. Tenha coragem e voe rumo ao centro da vontade de Deus. Assim como a pastora Edmara, como essa família venceu, essa família realmente se desprendeu e hoje está vivendo o novo de Deus na sua vida. Isso também é para você, é para a sua vida e para a sua família. Assim eu termino esse nosso Devocional Intimidade de hoje. Toda segunda-feira a gente está aqui com um novo testemunho de vida, testemunho de esperança. Então eu quero que você mande. Você que tem um testemunho aí, que Deus realmente transformou a sua vida, manda para o devocionalintimidade.com.br A sua história vai ser contada aqui nesse quadro. E se fosse você, o Devocional Intimidade, toda segunda-feira. Então eu quero que você esteja aqui comigo. Quero agradecer a minha amiga Sandra, da Divina Calçados. Gente, sapatos lindos, lindos, lindos. Então visita lá na rua Uruguai, número 45. Vai valer a pena você ir lá, um precinho daqui e modelos lindíssimos. Agora, coleção nova de outono e inverno. Então visite. E visite também, dá uma ligadinha para a minha amiga Mari, no 84826518. Minha amiga Mari, que me veste aqui todas as manhãs, da Mari Wears. Mari Wears. Mari veste. Mari usa, meu querido. E você também vai usar roupas lindas. No facebook.com, arroba mariusavctb. Mari usa você também. Ela te atende a domicílio, te atende com hora marcada. Então, meu querido, vale a pena crer, vale a pena acreditar. Eu quero te agradecer, minha linda, minha princesa, por ter estado aqui nessa manhã, entendeu? A gente fez um mega resumão aí do teu testemunho. Tem coisas que nem eu sabia. Mas foi muito bom realmente estar com você. Leva meu beijão lá para o Júlio. Vou lá comer aquele pãozinho gostoso de novo. Coisa boa. Vou deixar as tuas considerações finais, aí o teu abraço para os amigos, né? E a gente vai terminar, então. Quero agradecer, né, Mônica, você por dar a oportunidade de trazer a minha história, um pouco daquilo que nós passamos. Que isso possa edificar outras vidas, né? Tenho certeza que há um propósito nisso tudo. E que outras vidas sejam edificadas. Quero agradecer meus pastores, meus pais, meu marido, todo mundo aí, né? Um beijão bem grande. Que o Senhor possa estar nos levando para o centro da vontade dEle. Todos os dias. Glória a Deus. Que bom. A gente vai continuar batendo o nosso papinho gostoso aqui. Enquanto você... Vem cair, meu querido. Entendendo que o propósito de Deus para a sua vida vai valer a pena. Amanhã eu estou aqui juntinha de novo com vocês, tá? Tchau. Tchau.